Olá família abençoada do canal Everson Cadu Ribeiro, sejam todos bem-vindos, deixe seu like e compartilhe em suas redes sociais. Ajude o canal, deixe seus comentários, compre um valeu de mais para apoiar o canal Everson Cadu Ribeiro. Vamos à oração. Querida Pombo Girarrosa Caveira, hoje me volto a ti com o coração cheio de emoções e anseios verdadeiros. Sinto tua energia poderosa e misteriosa envolvendo minha alma e iluminando o caminho do amor. É com humildade e sinceridade que peço tua ajuda nesta oração para que o amor que tanto desejo seja trazido para minhas mãos. Em teu nome, invoco o poder mágico e encantador que tens sobre os corações apaixonados. Que tuas forças irresistíveis atuem a meu favor, atraindo o amor que tanto almejo e fazendo com que ele venha desesperadamente a mim. Peço-te, com toda a tua força e mistério, que amarres a pessoa amada ao meu destino. Que a paixão entre nós dois seja intensa, profunda e verdadeira, como um elo inquebrável que une nossas almas em uma dança divina de cumplicidade e desejo. Com tua proteção, pombo gira-rosa caveira, que cada momento compartilhado seja como uma sinfonia celestial, tocando em harmonia com a melodia do amor. Que nossos corações estejam conectados, e que a paixão queima em nossos olhos como fogo sagrado. Que tuas energias selvagens e livres inspirem a descoberta de segredos ocultos e o despertar de prazeres desconhecidos. Que nossa conexão seja profunda, permeada pela confiança mútua e pela entrega completa de nós mesmos. Pombo gira-rosa caveira, protetora das paixões ardentes, peço-te que estejas ao nosso lado em todos os momentos, fortalecendo nossa união e concedendo-nos sabedoria para enfrentar os desafios que possam surgir em nosso caminho. Eu te peço pedido, fazer o seu pedido. Que este amor floreça como uma rosa selvagem, desafiando convenções e limites impostos pela sociedade. Desejo que seja um amor livre, intenso e cheio de vida, capaz de transcender todas as barreiras. Rogo-te, pombo gira-rosa caveira, por um sinal que aumente minha fé no poder do amor. Que esse sinal seja uma confirmação de que nossos caminhos estão destinados a se cruzar e que a paixão entre nós é abençoada por tua presença. Agradeço-te, minha amada pombo gira-rosa caveira, por ouvires minhas preces e por estares ao meu lado nesta busca pelo amor verdadeiro. Com tuas forças e poderes, amarra para mim o meu amor, para que ele, venha até mim, rendido e apaixonado, a Que esta oração seja acolhida por tua luz e mistério, e que o amor que tanto desejo seja trazido para minhas mãos. Assim seja, amém. 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 Amém.